e aí e aí realtor eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô realtor é o nosso noja p� praca metralha troca para cá tinha mais rápido 8 e intuição é bom bem é bomba é o leque do caralho tô com raiva do seu filho filha da não vamos arrumar não vamos ficar mais ou menos próximo de um objetivo vamos ficar perto mano mas eu não vou conseguir matar três de uma vez é impossível não se ficar perto aí que pega mesmo todo mundo garagem 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 ou não melhor lá em cima não vamos garagem garagem vou mudar de caramaca já né Wellington já pega o card aí o Wellington o Wellington o que eu escolhi nossa como eu teria um C4 não ia ter ele de Valk a gente tem que fechar lá em cima o alçapão eu vou a área da bomba comprometida planejar de acordo e alguém tem que fechar aqui embaixo com a gente a gente falta uma porta aqui então foi onde eu não sei não tô escutando ele faz outro mostra para mim onde que é o outro sapão aí eu fecho aqui aqui ó você já colocou aí na cozinha não é só para só da cozinha é na cozinha atrás tá faltando um reforço aqui ó rápido 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 aí você já marquei para mim a puta que parei tá faltando que eu não reforço mano aí é o caralho desce o Wilton desce o Wilton já foi não era para reforçar aqui ó eu não tenho só se pediu para reforçar o sapão vai que dá tempo o Wilton vai que dá tempo o Wilton E aí eu tô reforça ali o Wilton o outro não deve estar ouvindo a gente e joga o seu card aí Wellington a matou olha então não dá cara possível que o negócio viu E aí ó tem um em cima Binho marquei e toma Matheu Matheu morreu já era eu sabia que ele ia dar a cabeça aqui na dele ali o Wilton Wilton é o fuso e eu tô jogando aqui em cima e tem drone aqui dentro mano e não fizeram a ligação E aí cara aí tá fechado mas está preso quebra aí vocês fecharam a bomba mano é quebra lá Wilton do outro lado do outro lado Wilton quebra aí joga uma volta volta ali do outro lado do outro lado vira o corpo um com um aperta R1 aí Wilton R1 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 do outro lado do outro lado não do outro lado R1 R1 caralho tudo que você quer dessa parede Wilton atrás de você aí 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 R1 aperta R1 chama cábiriba aperta R1 caralho porra mano Ele não tá escutando. Pô, falei errado, é L1, mano. L1, é L1, Wilton, é L1. Do outro lado, para de olhar aí, que não vai de um maninho aí. Aí. Atira, atira! Atira de novo, de novo! Ainda resta um agente aliado... Caralho, eu tirei duas vezes, mano. 10 segundos. Cai, filho. Ainda tem que plantar. Tá plantando, tá plantando. Tá plantando. Faz o carro. Boa! Missão aliada bem-sucedida. Aê! O Alisson morre muito rápido. Acho que vai dar uma cabeçota para morrer. Nossa, eu fui atrás do Thierry ali, aquele cara no liso. Eu tô bem nas costas. Ó, eu vou de... Eu vou de Thermite. Eu vou de Thatcher. Vou levar o desativador. Deixa eu só mudar o lugar que eu vou nascer. Vou nascer para tomar spawn kill, ou matar o cara que vai fazer spawn kill em mim. Pronto. Tirei a cobre da fauna. Eu tenho jogada de um certo, você vai ver. Caramba, é verdade. Se tirar o Mateu, tem chance, hein. Tô falando, mano. Eu falei, ele fez o buraquinho. Eu falei, mano. Ele vai pôr a cabeçacinha dele ali. Eu vou só dar uma na cabeça dele. Eduardo localizou uma bomba. É, tá de caveira. E tá de caveira. O seu drone achou uma bomba. Não sei se roupa suja. Inserção em 10 segundos 10 segundos Está lá embaixo, tá? Vá até a localização da bomba e desative-a Nossa, eu nasci num lugar totalmente nada a ver Não tem banheiro Não tem banheiro Eles não protegeram aqui Vai até a caveira, Wilton Pegando um pezinho atrás do carro ali Vocês pegaram a câmera daqui O que é isso? É eco? Ah Agora fudeu né, Wellington Vai te interrogar E me mata Eu e o Wellington Pra variar Eu vi ele Mano, eu saquei um tiro nele Não é isso, é que eu fui interrogado Eu tava lá dentro, eu tive que subir Caramba, filho da puta Não corre Mano Abri a porcaria de um portão aqui pra vocês usarem Vocês vão tudo pelo fundo Aliados neutralizados Aliados neutralizados Meu Deus do céu, mano Isso não é que tá demais, velho Não dá Não dá, velho Acompanha, a gente acompanha, mano Caralho Eu perdi a trocação com ele Você tomou nas costas O filhinho parou de marcar a porta E o outro eu não vi Eu tava marcando uma, tava marcando nada Eu não sabia como subir no rapel Que agora tem que apertar o X Eu abri um portão pra ser usado, mano Eu abri um portão e fiquei sozinho Ali que era pra gente entrar É, vacilamos É, vacilamos Mantenha a área e as bombas protegidas Ah, perto é verdade Ó, não fecha as paredes do quarto de criança Eu vou abrir uma ligação Fecha só uma Construção Construção Eu vou abrir aqui E pronto Usem Os inimigos localizaram uma bomba Planejar descendo de acordo Restam três bombas Colocando tapete Restam três bombas Restam três bombas Restam três bombas Restam três bombas Bom Esqueci que eu tô de cátion Não sei, acredito Restam três bombas Colocando tapete de Boa Vinda Armadilha na passagem Afastar da área de explosão Esposito preparado Observar a entrada Armadilha na passagem Afastar da área de explosão Oi amor Oi amor Caralho, mano Você morreu, Lilton? Não, não, ele bateu em frente pela janela Ah, mano, os caras sabem até onde ficam os buraquinhos, mano A gente tá na maioria agora Batei varado, batei varado, tava na escada, mas morreu Inimigos eliminados Aê, tá aqui feio Olha eu vindo pegar aqui, Lilton Quem que era essa aí? Lilton matou e eu tava de volta vindo pegar ele pela porta Quem matou o Mateus? Será que foi eu? Foi você, eu matei o metralho Matei varado Eles vão pegar lá embaixo de novo, porque eles não vão respeitar o bagulho lá Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Caralho, ô ciga da puta Ó, vamos atacar por baixo Eu acho que dessa vez o Mateu vai tentar expar o kill 5 segundos Ó, ficou um som em abrir ali Cuidado com a janela do banheiro Mas o Mateu tá lá embaixo Eu abri Eu atirei, só por atirar, né? Não abre agora não, Fino Ah, ia falar pra você colocar do outro lado Se sobraram a câmera aqui embaixo Não Oi amor Oi rapaz Essa foi a paella Tomou banho de banheira Tomou banho de banheira, filho? Tomou banho de banheira Ó, tá na janela lá em cima, o Mateu Qual? Eu vou entrar e plantar, velho Tem ninguém Tem uma Frost Ou um cara bem atrás ali na garagem Só esperando dar o pixel Do outro lado, Fino Fino, mas sua esquerda Tô plantando, me dá cover Me dá cover na porta principal aí Na portinha principal aí Tô aqui Tô atrás de você aqui Eu tô Eles vão pular, eles vão dar a volta Ó, o Mateu saindo Mateu tá ruchando Mateu tá saindo Ah, me matou Esse metralha maldito Roubei o Hilton Desculpa aí o Hilton Foi mal Ah, filha da puta Eu roubei aqui o do Hilton Desculpa aí o Hilton O Hilton derrubou O Hilton derrubou a Frost E eu o matei Nossa, tira de Kog Eu tinha matado agora Por que que tira essa merda É a boneca Que a boneca, meu irmão? Comecei a entrar na banheira, filha Que a boneca Que a boneca Eu sei que você quer a boneca Mas se fazer, a gente tá molhada Ô, o Lion ferrou eles, né? Porque na hora que ele implantou Eles ficaram com medo de correr Porque ia identificar, né? A boneca já vem Eu quebrei a câmera que eles tinham lá Dentro do objetivo Eles estavam todos fora do objetivo Que a massinha? Tinha uma prática lá do outro lado do mundo Tava dando pizza nela Só que eu tomei um spawn ali do maluco Pessoal, faz a ligação entre o quarto da criança e a suitmaster Quero dois, três drones Pronto, vamos pro próximo Que porra é isso, Welton? Sai daí, Welton Sai daí Sai daí Caralho Cinco segundos Ué, você foi avistado Eles tão com um redor Olha, vocês exageraram aqui, hein, mano Eu que pensei que eu tinha pegado os três Deu 20 pontos pra mim E eu tinha pego um antes Eu tô achando que eu sou vigil Wilton, 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 Wilton Abre na janelinha do lado aí A janelinha pequena do lado Abre aí e mata Abre e mata Abre e mata Não, era só dar um soquinho Ele fugiu Entrou, entrou Eles entraram na bomba AB Ah, morri, mano Eles tão no quarto infantil, gente Mateu Ah, fecharam Eu fechi, foi mal, foi mal, foi mal Fiquei morto Fiquei morto, fiquei morto, fiquei morto Fiquei morto Você entrou numa zona inimiga controlada Mano, não viu o mateu ali no canto O tio Binho, o tio Fino fechou Ele vai entrar aí no canto Ele vai entrar aí, ó Tá entrando aí, viu Wilton Aí, Wilton Não dá, o cara tava de escudo Ele levou todo mundo Wilton, aquela hora que eu falei Era pra você só dar um soquinho O soquinho você apertou R3 Ele dá um soquinho na janela Ela quebra um buraquinho E aí você atirava Você percebeu que não se acorde Que é o mateu? É Eu vacilei Eu fechei aquelas paredes, mano Do quarto infantil, não foi? Eu fechei Só que eu deixei uma parede Eu deixei uma parede traseira Eu tava lá na outra bomba, velho Não, é que o Wilton Se ele atirasse na parede que tava aberta Era uma parede que tava escondida Era exatamente onde o mateu tava escondida Se ele atirasse ali, ele matava o mateu Mas não tinha como ele saber Então, eu fui pelo aquele buraquinho Que você tampou Aí eu cheguei lá, tava tampado Eu vacilei Eu vacilei Ali tem que deixar tudo aberto mesmo O que aconteceu? Eu fui de novo aqui, mano Eles não insistiram Caralho, mano O seu drone achou uma bomba Não consegui enfriar meu drone no meio dos pneus, mano Fala sério Eu vi Nossa, tem Clash Cheio viu é Clash Matou é Valk Vai querer matar na C4 Só pra ficar zoando Cinco segundos Vá até a localização da bomba E desative-a Essa parede não tá protegida aqui Tentando fazer Spawkill ali Ele tentou jogar Ele tentou jogar uma câmera O tubinho ele é doido Ele gosta de caçar o Thierry, mano E aí Newton Hilton, entra aí Hilton, entra Hilton Entra, Hilton Entra Hilton Atrás 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 É a Clash É a Clash Peraí, peraí, peraí Hilton Chorou o caralho Cheirou tudo numa vida, mano Deixa ela vir Deixa ela vir Vou plantar, eixi, é o Wellington Ah, eu vi essa Frost Caralho, você não destruiu a câmera Eu vacilei, eu te ri só Só pegar o Thierry lá Eu sabia dessa Frost, mano Eu passei por ela Olha o Thierry aí Quem tá em cima? Wilton, desce e pega Desce e pega, Wilton Eu tô olhando aqui Pega, pega Aliados eliminaram os inimigos Viu o esqueminha da Thierry, eu coloquei o Wellington Vi Aí a Clash não pode avançar, mano Não, o mais engraçado, sabe o que ele foi? Foi eu falando pro Wilton Ah Wilton, pega na janela, entra e pega Ele foi lá e pegou, tá ligado Falei, olha o Wilton, mano Da hora, pega na pau, né Aí eu tô voltando pra lá Ele começou a atirar um ninho Tirou no meu pé ainda Certinho, velho Ele escutou você De escudo Fiquei com 40 de vida E eles não ganharam embaixo E eles não ganharam embaixo Não, eles não vão tentar mais embaixo Eles não ganharam O que é isso? O que é isso? Ale, deram Espera a bomba Anti Eu não aguro Aqui Precisamos encontrar a bomba Eu falei que eles iam tentar mais embaixo Eu acho que a gente vai ser treta e a gente tem que coordenar um ataque por baixo eu acho mano e a gente abre todas as janelas não tem Fuse não né não 10 segundos para inserção deixa os caras apavorados e entra por baixo 5 segundos filho da mãe você encontrou uma bomba vá até lá e desativa Mano abre tudo que é janela aí mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sua boneca meu amor Deixou na eixo Nossa tinha um na escada ali quase que eu pego ele Ah, eu caí, mano, vai tomar no meu... Calma, ele vai tentar te pegar, ele vai tentar te pegar Nossa, mano, eu desisto hoje, velho Vinho, não comete o mesmo erro, desce daí, esquece isso aí Mano, eu caí sozinho de mongoloide, filhinho Ó, entrei, eu já tô dentro da sala já Mateu, mateu já Tá implantando, Binho? Tá fino Ai, eu caí Tinha um cara... mano, tinha um cara Vem, Fino, na sala de infantil, Fino, eu tô aqui Tem? Eu caí, mano Você quer o que? Internet? Eu tô aqui, Fino, vem por fora, Fino Oh, meu Deus Tô plantando, tô plantando no quarto infantil Como você caiu aqui? Tava na plataforma Tava na plataforma Eu te achei o quarto infantil Tava na plataforma Ah, o Wellington Ah, o Wellington Olha o Kira dando tiro Oh Esse era o Mateo Esse aí era o Mateo Não era Não Esse é o outro. Essa a gente ganhou, cara. A gente ganhou essa. Você tá linda, filha, de vestido. Vem cá. O Ailton matou muito.